Fala galera, quem fala é o JPS News 2.0 e hoje eu vim trazer mais um vídeo do quão ele é episódio 7, Arcanjo Miguel. Esse é um dos meus vídeos mais interessante que eu já vi, se não mais interessante de todos os meus vídeos, realmente esse vídeo ficará muito bom. Bom, sem muita enrolação vamos começar. Origem. A origem do Arcanjo Miguel, começa antes mesmo da criação do Universo. Todos os anjos foram criados antes do Universo, inclusive Miguel. Existem três classes de anjos, querubins, serafins, e arcanjos. Os querubins são os mais fracos sem comparação a outros, porém são os mais belos. Os serafins são mais fortes que os querubins, e são mais poderosos. E os arcanjos são os mais poderosos e fortes. Miguel é um arcanjo, mas não só isso, ele é o arcanjo mais forte de todos, o líder dos anjos. Ele foi criado por Deus, e é tão poderoso que apenas está abaixo dele. Miguel foi dito na Bíblia, como o arcanjo que derrotou Lucifer, não só uma vez, mas duas vezes. Ele também será o arcanjo que irá liderar os anjos no Apocalipse, e ele vai prender o diabo por mil anos, por ordem de Deus. Poder destrutivo barra força. Os anjos são ou terversais por natureza, isso apenas os anjos querubins. Os anjos serafins são hiperversais, e os arcanjos acima disso. O arcanjo Miguel é o arcanjo mais poderoso, sendo o Tier Zero. Ele no mínimo, eu disse no mínimo 126D. Você pode estar se perguntando, por quê? É simples. Existem sete dimensões, e os cristãos chamam essas dimensões de dimensões ômega. São elas, o Jardim do Endem, o Limbo, o Abismo, a Terra, o Inferno, o Céu, e a Nova Jerusalém, que é onde Deus está. O arcanjo Miguel transcende todas essas dimensões, mas algumas dessas dimensões têm outras dimensões dentro de si. O Céu tem o Trono de Deus, a Vonte dos Santos, os Campos Eternos, e as Mações de Ouro, que são o lugar onde as almas ficam. O inferno tem mais de 40 dimensões, porque cada pecado é um vale diferente no inferno. Esses vales são dimensões inteiras, formadas para um tipo de tortura para cada pecador. Então se existirem 67 pecados, vão existir 67 vales, e esses vales serão 67 dimensões, e o Miguel transcende todo o inferno. Então Miguel é Tier Zero, no mínimo 126D. Miguel tem a mesma resistência que seu poder destrutivo, via, Miguel por ter sido criado antes do próprio tempo-espaço, tem velocidade infinita, Miguel tem a durabilidade de 126D. As habilidades do Miguel são, transmutação, super-força, super-velocidade, controle da matéria, imunidade ao fogo, imunidade ao fogo infernal, controle da luz divina, voo, pode usar suas asas como escudo, pode lançar bolas de fogo divinas de sua espada, quase invulnerabilidade, pode alternar seu tamanho, não precisa de oxigênio, e controle climático. Já suas armas são, sua espada divina, suas asas, e sua poderosa armadura divina. Curiosidades O nome do Miguel, em hebraico é Michael, que se pronuncia Mikael. E Mikael significa quem é semelhante a Deus. Essa é uma pergunta que Miguel fez a Lucifer quando eles estavam lutando no céu. Então esse foi o vídeo galera, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram deixa o seu like, se vocês não gostaram deixa o seu deslike, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ative o sininho e até a próxima pessoal.